E a cantora Ana Paula Vieira, junto com o vereador Marcelo Estoco, morreram em um acidente nesse domingo, dia 12. A cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, e o vereador, de 32, acabaram morrendo nesse domingo em um grave acidente de trânsito na BR-364, em Rondônia. A informação, inclusive, também foi confirmada pela Prefeitura de Pimenta Bueno. Segundo o órgão, bombeiros do município atenderam a ocorrência. O casal, infelizmente, não sobreviveu. Não há também mais informações sobre possíveis vítimas que tenham se ferido nesse acidente. E o casal, infelizmente, veio a falecer, não resistindo aos ferimentos graves desse acidente, morrendo no local. Triste, né, Suiane? Muito triste.